Quando eu voltei a ir para o Santos em 2004, antes de acertar com o Santos... Essa foi sua volta ao Brasil. É, eu voltei já conversando com o Paulo Agione. Eu conversei com o Paulo Agione numa parreilha que tem lá no Tato a Pé, não sei como é que chama. Acertei base salarial, tempo de contrato... O Corinthians, para voltar para o Corinthians. Estava tudo certo. Tudo certo. O contrato já estava quase batido. Ele falou, não, já está tudo certo, Zé. Está aqui, a gente... Salário combinado. Salário, tudo e tal. Falei, beleza. Aí ele falou, a única coisa que eu preciso levar para a diretoria é porque os caras precisam aprovar. Mas da minha parte está tudo certo. Da nossa parte aqui, beleza. Falei, tá bom. Quando eu vou fazer isso, à tarde, à noite eu te ligo para a gente confirmar para você assinar. Tá bom. Aí chegou à noite, ele me ligou e falou assim, olha, Zé, infelizmente não deu certo. Falei, por quê? Ele falou assim, o Corinthians já assinou uma parceria, que é a do Kia Jarabichana. E a partir de agora, eles que vão fazer as contratações e você não faz parte desse... Desse pacote deles aí. Então, eles prefiram... Eles não vão contratar ninguém. Veio masquerando para o seu lugar. E mal jogou no Corinthians. Eu falei, não, tá bom. Não tem problema. Como é que você recebeu isso aí? Eu fiquei chateado na hora, né? Fiquei bem chateado, porque, pô, na minha cabeça, voltar era para voltar para o Corinthians. Depois de tudo que eu vivi, né? Aquelas coisas todas e tal. Aí, pô, uma parceria, os caras que são de fora, não são nem os caras que são do Corinthians mesmo. Pô, o senhor Dua Libi me conhece. Podia ter bancado isso e tal. Mas eu falei, não, vida que segue. Não tem jeito. Sou profissional e eu tenho que... Aí, peguei... Aí, o Vanderlei ficou sabendo. Aí, o Vanderlei me ligou. Estava no Santos. Falei no Santos. Aí, garoto, tudo bem? Como é que você está? Falei, tudo bom, Vanderlei? Como é que o senhor está? O que está fazendo? Eu falei, estou aqui em casa. Vem aqui para a Chante. Tem carro? Falei, não, tem. Quer dinheiro para a gasolina? Ele falou assim mesmo? Ele é saída, né? Falei, não, fica tranquilo, mano. Daqui a pouco eu estou aí. Onde? Ah, passou o endereço e tal. Aí, comecei a conversar com ele. Ele tinha duas propostas. Tinha três. Tinha Cruzeiro. Tinha o Córdoba da Espanha. Mas é para disputar a segunda divisão. Eu falei, pô, já tinha vindo de uma segunda divisão do Gênero, alcançado. Falei, pô, não quero, né? E tinha o Santos. E eu falei assim, poxa, o Vanderlei está me chamando. O time é bom. O time era bom. O time era bom. Faltou o campeão. É, tanto que foi campeão depois, né? Eu falei, não, vou ficar aqui, perto de casa e tal. Aí, falei, tá bom. Aí, eu assinei dia 13 de agosto de 2004. Meu último jogo no Corinthians, 13 de agosto de 96. E meu primeiro contrato, depois que eu voltar ao Brasil, 13 de agosto. Aí, ele falou assim para mim. Aí, outro, vai lá, a China. Vamos achar o contrato. A China. Só que é o seguinte. A gente vai ter que correr para caralho, hein? Eu falei, por quê? Porque você está gordo. Porque ele te viu magrinho. Eu lembro de você, magrinho. Eu falei, você está gordo. Eu já tenho que correr. Eu falei, não, tá bom. Tá bom. E foi por isso que eu não voltei para o Corinthians. Mas, fui muito bem recepcionado pelos torcedores do Santos, primeiro. Porque a rivalidade em Santos é com o Corinthians, né? Você pode perder para todo mundo, mas não pode perder para o Corinthians. Muito bem tratado. Até hoje, eu vou lá na vila. Os caras me tratam super bem. A torcida. Pô, fui campeão brasileiro. Que, como cartão de visitas, estou voltando ao Brasil e ser campeão. É bom, né?